Muito bem, a gente vai falar hoje aqui a respeito das expectativas de vocês. Eu vou deixar já uma pergunta aqui, mas eu vou esperar um pouquinho mais, hoje eu vou ter mais calma, vou esperar um pouquinho mais para as pessoas chegarem, tá? Então, quem puder, quem estiver chegando aqui agora, viu que já conectou, já avisa lá. A Evelyn está online, compartilha lá no seu stories, clica no coraçãozinho, isso tudo ajuda, tá? Então, a pergunta é o seguinte, aonde você quer chegar? O que você quer fazer? Se você faz biscuit, responde para mim, aonde você quer chegar? Qual é a sua meta? Qual é o seu sonho? F. McKerley, olha, tudo bom? Nome diferente? Boa noite! Então, a pergunta que eu quero que vocês me respondam hoje é aonde você quer chegar com o artesanato, com o biscuit, aonde você quer chegar? Você sonha em fazer o quê? Pensa onde você está agora e aonde você quer chegar, você já parou para pensar nisso? Eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma meta, alguma coisa para você perseguir, você nunca vai mudar de fase, né? Você vai ficar aí. Então, eu vejo muita gente reclamando de onde está, mas também não faz nada para poder mudar a situação, né? E essa pandemia está fazendo que a gente tenha tempo para repetir sobre essas coisas, né? Então, chegou mais aqui a Tati Vitória, entrou. Eu quero que vocês vão pensando sobre isso. Eu deixei essa pergunta hoje de manhã lá no meu stories. Olá, boa noite, Tati. Tudo bem? Então, é assim, quando você não sabe, existe até uma frase aí, bem conhecida. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve, né? Então, você precisa pensar, refletir sobre isso para você poder crescer. Cleide Sanches, boa noite. Venham, venham, vamos conversar sobre perspectiva, assim, há longo tempo. Vamos pensar o que você precisa fazer para você melhorar, o que está te faltando, né? Aonde você quer chegar? Essa é a pergunta da noite. Já pararam para pensar? Ah, eu faço lembrancinhas e eu quero fazer bolos fake? Eu faço lembrancinhas, eu quero começar a fazer lembrancinhas, eu quero me especializar em fazer personagem. Aonde você quer chegar? Você faz biscuit? Aonde você quer chegar? Qual é o seu grande plano, a sua grande meta? E aí eu vou falar um pouquinho de como foi para mim chegar a essa conclusão. Então, eu vou começar. É o seguinte. Aonde você quer chegar? Foi uma pergunta que ficou me torturando um tempo. Eu não sabia aonde eu queria chegar. Eu fazia de tudo um pouco, então era meio bagunçado, assim, na minha cabeça. Eu não tinha definido aonde eu queria chegar, entendeu? Eu não tinha uma meta, assim, um plano. Não tinha. Eu simplesmente ia fazendo. Ia atendendo aqueles clientes. E a minha vida era sempre uma bagunça, era sempre corrido. Eu nunca tinha tempo para nada, entendeu? Chegou um ponto que eu fiquei numa insatisfação enorme. Eu cheguei a pensar em parar de fazer biscuit. Porque, assim, as pessoas me pediam coisas que eu não tinha certeza se eu sabia fazer, mas eu me comprometi em fazer para poder aprender na ilusão de que, ah, com a encomenda, pelo menos, eu vou praticar, né? E aí, quando o cliente paga para a gente, ele vai cobrar. E ele vai querer o melhor pelo menos a preço. Se você vendeu por pouco, o problema é seu. Entendeu? Então, é assim. Se você tem uma meta, se você tem um objetivo, persiga ele. Todos os dias, caminha na direção dele, tá? Isso vai te poupar de muito sofrimento, tá? Então, pense sobre isso. Aonde eu quero chegar? Não faça... Ah, tudo bem se você estiver fazendo biscuit para presentear as pessoas. Tudo bem se você estiver fazendo biscuit, porque por prazer, por terapia ocupacional, também comecei assim. Só para decorar a sua casa. Mas quando se tornar, quando você perceber que é um negócio lucrativo, porque é, aí você tem que começar a pensar. Bom, eu estou aqui. E agora, onde eu quero chegar? Começar a se programar. Então, a minha trajetória foi mais ou menos assim, ó. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebi encomendas, vamos supor, de humanizados. E aí, eu aceitava. E do jeito... Eu era bem honesta, sempre fui muito honesta. Tive uma relação muito sincera com os meus clientes. Então, eu falava, olha, eu não sei fazer e tal, mas eu posso tentar. Eu vou te cobrar um preço bem abaixo do que estão oferecendo no mercado e tal. E até correr o risco do cliente não gostar. Mas eu sofria muito, porque eu nunca estava satisfeita com o meu trabalho. Porque eu queria oferecer um trabalho bom, né? Eu queria oferecer um trabalho bom para o meu cliente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar. A estudar. E eu relutei. Quando eu recebi a primeira encomenda de humanizado, não foi assim, instantânea. Eu não aceitei de cara. Porque eu estava muito insegura. Então, eu relutei muito contra. Mas os clientes me enchiam. Meus clientes, meus amados clientes, ó. Eles me enchiam de incentivo. Não faz! Eu vou ficar e tudo. E aí, eu fazia o meu melhor e eles gostavam do meu trabalho. Com esse dinheirinho, eu pegava esse investimento e falava assim, Bom, já que ele investiu no meu trabalho, eu vou investir em técnicas para poder aperfeiçoar meu trabalho e oferecer um trabalho cada vez melhor. Então, eu estava em evolução constante. Por isso que eu tenho clientes há 10, 12, 15 anos que me acompanham nas redes sociais e sempre são fiéis. Eles sempre me recomendam. Por quê? Porque eu sempre procurei melhorar. Eu não fiquei estacionada numa coisa insatisfeita com aquilo que eu estava fazendo. Fazendo pelo dinheiro. Eu estava fazendo porque eu me apaixonei pelo que eu faço. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Se a sua meta... Vai ter aqueles que vão dizer assim, Ah, a minha grande meta, o meu trabalho é viver do biscuit. É ganhar muito dinheiro com o biscuit. É ter reconhecimento financeiro. Poder comprar minhas coisas. Então, para você trabalhar com artesanato, trabalhar com o biscuit, se for só por dinheiro, só por dinheiro, às vezes... Eu vou contar para vocês aqui um segredo, um off, tá? Um bônus aqui para vocês. Às vezes, se for só pelo dinheiro, não compensa você trabalhar. Porque você tem que abdicar de tanta coisa para você trabalhar com o biscuit, como eu estou desde oito horas da manhã aqui. Às vezes, eu não tenho hora para sair do meu trabalho. E eu jamais faria isso se eu estivesse trabalhando registrado. Eu só faço isso porque eu gosto do que eu estou fazendo. Se eu estivesse sendo obrigada, se fosse... É só pelo dinheiro. Talvez não compensaria. Por quê? Porque você abre mão de muita coisa. Às vezes, é lógico que agora eu não faço isso mais. Mas no começo, eu abri mão de finais de semana. Trabalhava até mais tarde. Com o tempo, vocês vão aprendendo a se organizar, tá? E ver que até isso dá para você mudar. Hoje em dia, eu não trabalho final de semana. Hoje em dia, eu faço todo um planejamento semanal. Eu peço prazo longos... Tem cliente, por exemplo, que já fechou comigo, já está tudo certo e eu só vou entregar para ele em 2021. Junho, abril, entendeu? Vou falar para você... Ah, não, não dá para ganhar dinheiro com isso. Dá, se você for organizado, se você tiver uma meta, se você estudar com frequência, tá? Então, sabendo disso, pense novamente. Vou fazer a mesma pergunta. Aonde você quer chegar? Se você quer fazer, por exemplo, humanizados, tá? Ah, eu faço fofinhos, eu faço trabalho, eu vejo que tem bastante gente que está numa etapa, né? Que gosta de acompanhar meu trabalho e fala não, eu quero aprender a fazer humanizados. Então, eu vou falar para vocês. Para fazer humanizados, não é fácil. Você tem que se dedicar, tá? Porque é um cliente mais exigente, tá? Ele quer se sentir... Ele quer se conectar com aquilo que ele está fazendo, o que você está fazendo para ele. E... Ele vai te pagar mais do que pagaria em outras coisas. Mas como eu já te falei, se for só pelo dinheiro, às vezes não compensa. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar muito mais horas do que você trabalharia com outra coisa. Você vai ter que ficar olhando horas para o rosto daquelas pessoas. E fazendo, depois que você terminou de fazer... Acabei de sair da minha mesa ali, ó. Você terminou de fazer, no dia seguinte, encolheu tudo, você vai ter que enxertar tudo outra vez. E vai ter que pôr testa de novo. Mas... Ah, já fiz tudo isso. Vai ter que enxertar de novo. Você vai ter que refazer várias vezes. Às vezes você vai ter que começar do zero, porque acontece algum imprevisto ali. E não ficou legal. Não ficou semelhante. E se você não estiver preparado, isso pode acabar com você. Pode ser um tiro no seu pé. Entendeu? Porque tem muita gente que não consegue trabalhar sob pressão. E quando você trabalha com um trabalho mais sofisticado, com esse público que é mais exigente, você tem que aprender a trabalhar sob pressão, sim. Entendeu? Eles vão exigir isso de você. Então, se você não estiver preparado, digo... Se você não estiver preparado no sentido de ter uma técnica aperfeiçoada, se você não tiver ali um material de apoio que possa te, sabe? Te orientar. Nossa. Você tem que seguir esse padrão aqui pra você poder alcançar esse grau de semelhança. Entendeu? Você ter um mostruário, ter toda uma estrutura que você só vai aprender a fazer quando você começar a estudar e se dedicar e se aprofundar a esse aprendizado. Entendeu? Quando você chegar nesse padrão, aí você pode trabalhar sossegado. Você vai criar uma marca, você vai criar uma personalidade, o seu cliente vai comprar o teu trabalho porque é o teu. Não porque ficou parecido com ele. Não porque está todo mundo fazendo, humanizado. Não, simplesmente porque ele gostou do seu. No meio de milhares de pessoas que fazem humanizados, ele gostou do seu jeito de trabalhar. Ele se identificou com o seu trabalho. Ele se identificou com a sua técnica. Entendeu? Pra você desenvolver isso, você precisa estudar. Você precisa de tempo. Aí sim, você vai ter maturidade, você vai ter autonomia pra você trabalhar e desenvolver suas próprias peças. Tá? Então, eu sempre falo pras minhas alunas. Eu falo assim, olha... Eu quando eu faço... Eu ensino pras minhas alunas, eu quero que elas aprendam a fazer o quê? A fazer a sua peça, diferente inclusive da minha. Entendeu? Eu ensino técnicas de forma que ela crie a sua própria personalidade. Que ela desenvolva e crie o seu jeito de trabalhar. Aquele que esteja mais confortável. Que seja o que eu ensino pra ela, somado ao conhecimento que ela tem. E aí, ela fica à vontade de trabalhar. Porque eu não vou estar 24 horas ensinando o que ela tem que fazer. Entendeu? Então, se você... Não sei qual foi a sua resposta. Eu gostaria muito de saber, né? Onde você quer chegar. É importante que você defina isso. Na sua cabeça. E se for um sonho seu, persiga. Não desista. E não meça esforços. Se você planejar, você vai conseguir alcançar. Quando eu participava de curso, eu fiz muitos cursos. Mas muitos cursos mesmo. No começo, eu comecei com revista. Como a maioria na minha época. Depois eu assisti DVDs. Depois eu fui fazer cursos presenciais. E era uma fortuna. Era caro. Não só porque tinha que se hospedar. Tinha que viajar. Não tinha aqui na onde eu moro. E eu nunca me disse esforços pra poder fazer. E até hoje eu faço. De seis em seis meses, eu sempre tô aí me inscrevendo em cursos pra poder aperfeiçoar. Fiz curso de anatomia. Fiz curso de expressões faciais. Fiz curso de vestidos. Fiz curso de cabelo. Fiz curso de um monte de coisa. Tá? Isso tudo pra poder oferecer um trabalho bonito pro meu cliente. Isso tudo foi pra poder agregar valor ao meu trabalho. Que eu tenho prazer em fazer. E eu não vou nunca medir esforço pra poder alcançar. Não é um padrão. Não é igual a ninguém. Pra poder alcançar o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Gente, o trabalho com humanizados não é por causa do dinheiro. Eu não trabalho com humanizados não é porque Ah, é top. Tá todo mundo fazendo. Eu trabalho com humanizados porque eu me identifiquei com esse jeito de trabalhar. Pra mim é muito confortável trabalhar com humanizados. Porque eu conecto com a história do meu cliente. Vocês não tem ideia da conexão da quantidade de histórias que eu tenho durante esses 15 anos porque cada cliente conta a sua história pra poder eu desenvolver pra eu criar o projeto dele. Né? Cada história uma é diferente da outra. São projetos especiais. Eu lembro de todos o que eu fiz. E qual o sentimento que você acha que eu tive quando eu vi o meu topo de bolo em cima de um casamento de uma noiva e ela chorando quando viu o casal de noivos. No dia da formatura que uma pessoa conseguiu pagar duras penas e o meu boneco tá lá em cima e ela tirou foto e ela enviou pra mim. qual o valor que isso tem entendeu? Na vida de uma pessoa. Então eu me emociono com as histórias das pessoas. E isso me agrega muito. Às vezes eu fico lembrando dos trabalhos que eu já fiz e muitos clientes quando vão me recomendar eles começam assim Oi, Evelyn, tudo bem? Lembra de mim? Você fez as minhas filhas gêmeas? Elas tinham 6 anos agora elas estão maior de idade. Oi, Evelyn, tudo bem? Lembra quando você fez a minha a formatura da minha turma de administração? Eles eram garotos. Elas eram garotas. Era uma turma eu me lembro da história de como é que foi o orçamento entendeu? Como é que foram as fotos que eu fiz do projeto que eu fiz. Então isso é eu tenho um sentimento e a pessoa também tem um sentimento. Imagina o que a pessoa sente depois de anos né? que aí ela já está casada já não está mais na turma da formatura às vezes não está nem trabalhando com aquilo que ela se formou mas ela olha lá o boneco que eu fiz dela e vem toda aquela memória toda aquela lembrança daquele momento incrível que ela se formou e todo o sacrifício que ela fez para poder chegar ali entendeu? Então é isso que a gente faz a gente conecta as pessoas com o nosso trabalho as histórias delas entendeu? e isso é extraordinário isso não tem preço quando você transmite isso para o teu cliente você verdadeiramente está ali porque você gosta daquilo que você está fazendo e do que você proporciona para as pessoas quando você tem convicção disso existe uma troca o cliente ele sente que é sincero então não estou dizendo para você aqui não tem dinheiro que pague esse sentimento não tem mesmo não tem mesmo é de verdade então o que acontece o seu cliente ele sente sinceridade ele gosta do jeito que você trabalha do jeito que você se comporta se entrega ao seu trabalho a cada projeto que você faz tá? então é isso que eu quero dizer para vocês independente de você escolher fazer humanizado fofinho eu comecei eu faço fofinho eu faço personagem é eu faço vários projetos né mas assim eu tenho muito mais encomendas são os humanizados é a minha especialidade mas a minha proposta hoje aqui é fazer você refletir sobre qual é a sua personalidade qual é assim o sonho que você persegue qual é o seu objetivo qual é a sua meta né qual posso dizer até qual é a sua missão porque quando eu penso em fazer alguma coisa para um cliente pode ser até um personagem pode ser uma decoração de quarto infantil eu sempre gostei da sensação que eu proporciono na pessoa entendeu aquela reação é impagável isso não tem realmente não tem preço entendeu você faz uma caricatura para uma pessoa você entrega para essa pessoa e você entrega com ela o seu amor o seu tempo a sua dedicação o seu tempo de estudo entendeu tudo faz parte a minha história com a história das esculturas que eu faço elas se misturam faz parte grande parte da minha vida 15 anos que eu trabalho com isso né e então é isso eu quero falar para vocês aqui agora ó que no princípio no princípio era com o dinheiro eu comecei a fazer porque eu percebi que era um negócio lucrativo logo no começo eu percebi que era um negócio lucrativo mas logo depois acabou se fundindo a minha história com a história dos clientes e essa essa paixão pelo meu trabalho entendeu já recebi propostas de trabalhar registrado em outras empresas eu sou pedagoga já recebi propostas a semana mesmo eu recebi uma proposta para poder trabalhar para poder dar aulas dar aulas de reforço dar aulas em escola instituições aulas tradicionais dentro de sala de aula e eu já recusei milhares de vezes por quê? porque se você conseguir se organizar se você aprender a ter disciplina entendeu você é consegue ter uma vida porque eu nunca me esqueço disso tá o porquê de eu parar de eu parar de trabalhar de forma tradicional ou dar aula em escola tradicional para poder ter o meu ateliê que era o meu grande sonho que eu persegui durante mais de sete anos eu fiquei construindo o meu ateliê por quê que eu fiz isso? porque eu queria ter uma qualidade de vida então se você se planejar você consegue ter isso tudo ter qualidade de vida você ter lucro com o seu trabalho e você se apaixonar pelo que você tá fazendo você ter prazer com o que você tá fazendo tem gente que às vezes fala assim ah deixa eu ver quanto custa o seu boneco não é só um boneco né não é só um boneco ele traz uma história é a caricatura de uma pessoa é uma escultura de uma pessoa antigamente só os nobres só é as pessoas que eram muito ricas ilustres que recebiam esculturas hoje em dia a gente pode fazer uma escultura pra uma pessoa do dia a dia uma pessoa comum mas ela vai se sentir tão importante quanto qualquer uma dessas celebridades entendeu eu gosto de poder oferecer esse tratamento igual ao que eu ofereço pra uma celebridade pra uma dona de casa pra uma doméstica pra um pedreiro como eu já fiz pra várias pra várias pessoas e meu tratamento é exatamente igual exatamente igual a qualidade do meu trabalho é exatamente igual o preço é igual tudo é verdade e as pessoas elas sentem essa verdade quando você faz seu trabalho entrega com amor entendeu então eu quero que vocês se conectem com isso vocês entendam a importância disso todo mundo fala hoje nichar 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 nada mais é do que você encontrar o seu público mas principalmente de você se encontrar naquilo que você faz entendeu então pensa nisso aonde onde é que você quer chegar onde você quer estar daqui um ano o que você quer fazer da sua vida e se você quer fazer começa agora tá então é isso aqui se vocês querem alguma pergunta pra me fazer olha agradeço aqui a presença de todo mundo vou dar uma lida aqui que tem bastante gente tá rapidinho ó tem a Tati Vitória que chegou Artes Mari tem aqui Emília Artes ai que legal a Sandra o Boy ai meus olhos estão lá de lado é Artes Mari tá aqui a Renata Rodrigues a Dani um monte de sua marmitinha tudo bom aqui ó é Esther Biscuit é Rebatista acho que é isso então é isso gente muito obrigada por vocês ficarem aqui mas espera um pouquinho ó espero que tenha uma novidade pra contar pra vocês vocês já devem ter visto aqui eu fazendo a divulgação vou fazer um workshop de humanizados tá em Biscuit do dia 7 ao dia 11 de setembro então não vai embora fica aqui eu quero te explicar como é que vai acontecer isso eu vou te ensinar a fazer uma escultura do começo ao fim eu vou te ensinar como eu comecei a fazer escultura hoje eu tive uma pergunta aqui no meu stories que a pessoa perguntou assim pra mim existe alguma forma de fazer rostos de forma simplificada ou seja ela provavelmente tem dificuldade em fazer escultura porque não é fácil não adianta você querer ficar aí dando orelhada no Youtube ah ficar aprendendo ah aprende um olho aqui aprende uma bochecha ali aprende uma testa lá aprende uma mão ali uma perna vai desmembrado que essa some na hora que você vai fazer fica parecendo uma coxa de retalhos na sua cabeça o quebra-cabeça ele não monta o legal é quando você aprende a fazer uma técnica do começo ao fim e quando você pratica essa técnica e quando você tem alguém que possa te orientar alguém que possa te acompanhar é justamente isso que eu quero fazer tá então olha só o workshop vai acontecer do dia 7 ao dia 11 de setembro você se inscreve o link tá na minha bio e assim que você se inscrever logo embaixo você vai poder clicar no botão que vai te levar pra um grupo um grupo VIP nesse grupo não é um grupo de bate-papo tá é um grupo onde eu vou estar colocando orientando você dos horários pra você não esquecer e tudo mais quando chegar lá no dia 7 eu vou abrir esse grupo e aí assim a gente vai interagir e eu vou tirar as dúvidas de vocês tá é lá que eu vou colocar o link do workshop é lá que eu vou interagir com vocês quero conhecer vocês e aí poder ajudar vocês nesse momento nessa transição aí nesse momento que você tá decidindo o que você quer fazer então eu vou tentar te ajudar a fazer essa escolha então se é se desafie por que não tá é vem pra participar dessa experiência tá sendo uma experiência pra mim também eu tô adorando desenvolver vídeos pra vocês aqui pra poder auxiliar no conhecimento de vocês mas eu peço pra vocês depois de tudo isso que eu falei aqui coloca pra mim o que que você aprendeu com esse vídeo escreve pra mim aqui qual onde é que você quer chegar qual os seus planos tá bom eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá coloca suas dúvidas interage comigo porque isso me ajuda a desenvolver é vídeos e conteúdo que vai de encontro com a necessidade de vocês tá bom esse é meu objetivo aqui nesse instagram então já vou me despedindo agradecendo a todos vocês que ficaram até aqui ouviram meu vídeo compartilha com o maior número de pessoas que você puder que assim a gente vai poder tá ajudando aí no desenvolvimento de outras pessoas tá bom beijo grande boa noite nada tchau 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 tchau